com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos ligados na programação da nossa TV Arapuã. Destacamos ontem aqui nos nossos programas, nos nossos telejornais, esse fato ocorrido no último domingo, dia 26, que acabou vitimando a Maria do Socorro da Silva, de 64 anos. Nós passamos todo dia ontem, Bruno, em frente ao Partage Shopping no bairro do Católico, em Campina Grande, para acompanhar o trabalho da perícia que vai, nos próximos dias, buscar respostas e explicar à sociedade, principalmente à família da Dona Maria, o que de fato aconteceu para aquela estrutura de vidro da fachada do Partage Shopping, que fica na rua Otacílio, sendo bem próxima à rodoviária, cair e acabar vitimando a Maria do Socorro. Todo mundo está aguardando um posicionamento oficial, os laudos, as perícias. E nós, ontem mesmo, conversamos com a perita Luciana Tavares. Nós vamos acompanhar agora, que ela já aponta alguns caminhos, algumas prováveis causas para essa fatalidade. Acompanhe. O momento que a gente tem é que houve um acidente, que desse acidente a gente teve uma vítima fatal aqui na frente do shopping e que a gente precisa, no primeiro momento, a gente precisou liberar o corpo, prestar todo o auxílio à família, ver o que aconteceu, quais lesões o corpo tinha, como aquilo se deu, o vidro que estava no chão, analisar esse vidro. A gente levou esse vidro para a análise em laboratório, a parte que a gente pôde levar, para analisar a cola, analisar como se deu a estrutura, como a estrutura estava, se a estrutura tinha fadiga, se a estrutura estava com alguma questão. Era noite, era difícil a visibilidade, tinha muita gente no local, a gente teve que fazer um isolamento bem feito. Então, a gente voltou, porque a perícia é isso, a gente tem que voltar quantas vezes são necessárias. A gente voltou para fazer uma análise agora, sem o corpo, uma análise do prédio, uma análise da estrutura, uma análise da fachada, de onde o vidro, nessa placa de vidro, caiu, esse painel. Está aí, Bruno, nossos telespectadores, a fala da Perita, logo após o trabalho de averiguação, de perícia, de fato, nessa fachada do Partage Shopping, aqui em Campina Grande. Com relação ao velório da Maria do Socorro, teve um primeiro momento aqui em Campina Grande, começou por volta de 11 horas da manhã, seguiu até 3 horas da tarde no dia de ontem, e ontem mesmo ela foi encaminhada, o corpo da Maria foi encaminhada para o município de onde ela é natural, que é o município de Alagoa Nova, e o enterro deve acontecer daqui a pouquinho, 8 horas da manhã. Nós vamos seguir, Bruno, acompanhando esse caso, para trazer respostas, principalmente à sociedade. Não está descartada aí a possibilidade, na fala da Perita, de novas intervenções da perícia no Partage Shopping, para garantir a segurança daquele local, que é um prédio relativamente novo, e que aí uma das possibilidades é falta de manutenção daquela estrutura de vidro. Nós vamos seguir acompanhando todos os detalhes, maiores informações na programação da nossa TV Arapuã, Bruno. Tua informação comigo agora, eu finalizo o programa falando que é hora de saber as novidades.